E eu nada, e eu nada Filma isso, vai Ah, não acredito E eu nada, e eu nada E aí, o que você faz? A lei de sucesso Olha isso Gente, cadê o pistoletra, essa porra desse carro? Tô sendo bem definido, vem Acho que a gente tá baixo, fala pra gente De graça tampa Tô debaixo da porra Tô servando a porra O nega de vitória, vem da rua Frente para a mulher na rua Nossa, tem que apagar o vídeo Tem que apagar? Apaga o vídeo, cara, namora Carinha deve apaixonar, né? Carinha deve apaixonar, né?